Para fazer o concurso para o Conselho Federal de Psicologia Nesse momento eu trago aqui mais uma dica para você que vai fazer essa prova Essa dica é sobre escolha por região geográfica Então eu sou o professor Ronilson Mendes e trabalho com o regimento do CFP A lei 5.766 de 71 e o decreto 79.822 de 77 Então nesse momento eu vou trazer aqui para você Eu consolidei aqui uma informação super importante Então no regimento do Conselho Federal de Psicologia Você vai verificar em 4 artigos a palavra região geográfica Então para a gente consolidar essa informação, fique ligado No artigo 15 fala o seguinte que as secretarias do Conselho Federal de Psicologia São denominadas, já sabemos quais são elas, quais são Ronilson São 5 secretarias regionais, uma secretaria de orientação e ética E uma secretaria de comunicação As 5 secretarias regionais, é uma secretaria para cada região geográfica Então é uma secretaria para cada uma das 5 regiões geográficas do Brasil Então as secretarias são de acordo com as regiões geográficas Então a região sudeste, por exemplo, não poderia ter duas secretarias regionais Tem apenas uma O artigo 18 São atribuições dos secretários regionais o relacionamento em sua região geográfica Então cada secretário regional é um elo de ligação entre o Conselho Federal de Psicologia E a sua respectiva região geográfica Beleza? Então no artigo 18 aparece a palavra região geográfica Ou seja, cada secretário regional vai relacionar Vai fazer um relacionamento, uma ligação entre o CFP e a sua região geográfica Então cada secretário regional puxa a base para a sua sardinha No artigo 31 também do regimento No P.U. Isso que é P.U, meu filho Parágrafo único Fala o seguinte Que a substituição de secretário regional Far-se-á por conselheiro efetivo ou suplente Residente na mesma região geográfica Então percebeu aí Que quem é secretário regional Da região nordeste É uma pessoa que mora naquela região Em um dos nove estados Agora quando houver impedimento ou vacância Desse conselheiro aí Porque como eu já falei em outra aula Quem é que são os secretários regionais? Eles são conselheiros do CFP E como você percebe aqui Em caso de vacância de um secretário da região nordeste Se não tiver outro conselheiro efetivo Que não esteja acumulando uma das cinco secretarias Será escolhido o que? Um conselheiro suplente Então quem é o secretário regional? É um conselheiro ou efetivo ou suplente Tá bom? Então terminando aqui A substituição de secretário regional Far-se-á por conselheiro efetivo ou suplente residente na mesma região Então não é obrigado que o secretário seja um conselheiro efetivo Ele pode ser um suplente Tá bom? Então a prioridade é que seja da mesma região No artigo 86 Fechando aí a nossa dica sobre região geográfica Fala o seguinte Que a revista terá comissão editorial Olha só pessoal No Conselho Federal de Psicologia Como eu já falei Nós temos três publicações oficiais Quais são elas? O Cadena, a Revista e o Jornal A revista tem uma comissão editorial Essa comissão editorial é composta de seis componentes Que é um indicado Que é um conselho federal Indicado pelo conselho federal E cinco outros membros Um para cada região geográfica Indicado pela APAF Que é a Assembleia das Políticas Administrativas e Financeiras Então Olha só A comissão editorial da revista Compõe-se de cinco componentes Um por cada região geográfica do Brasil Então beleza? Então cada secretário regional É indicado de acordo com a sua região geográfica Entendeu? Esse secretário poderá ser substituído Por um conselho federal ou suplente Residente na mesma região geográfica Esse secretário regional Ele é uma ligação entre o CFP E a sua região geográfica E por último A revista do Conselho Federal Tem cinco componentes Indicados pela APAF Um por cada região geográfica Beleza pessoal? Então essa aí foi mais uma dica Do professor Juanilson Mendes São muitas dicas Eu estou gravando aqui O que eu falei Série, aulão Entendeu? Resumão Dicas Últimas dicas Para você aí Que vai fazer o concurso Do Conselho Federal de Psicologia Tem onze vídeos sobre aulas Sobre o Conselho Federal Já publicados por mim Tem também aulas de exercícios Já gravei três até o momento Então agora Mais essa dica especial Para você aí Gabaritar nesse concurso Agora eu vou aqui Vender o meu peixe Juanilson Que peixe é esse meu filho? Eu vou falar para você aqui De dois eventos Que eu estou organizando Tá? É... Para você que vai fazer esse concurso Primeiro deles Olha só Nós temos aqui Um aulão Dia 23 agora Super maratona 130 questões Eu vou resolver 90 questões Do regimento Eu vou começar com a lei O decreto E depois o regimento E Você pode Vai ser de nove até Meio dia e trinta E depois É o professor Rogério Carrillo Com quarenta questões De raciocínio lógico Tá? Começando Dois e meia Até cinco e meia Esses dois aulões Custa quarenta e cinco reais Para você se inscrever Você vai estar em contato Comigo pelo WhatsApp 91990866 Eu te passo Maiores detalhes O outro evento Então vou falar com você Agora aqui É o que nós chamamos de É... Aulão de véspera Olha só Você vai fazer o concurso Para outra área De nível médio Você pode pegar A parte da manhã Que são as matérias básicas Todas Que cinco professores E a tarde É a parte específica Para a área administrativa Tá? Então Super aulão Custa setenta reais O pacote completo Como é que você faz Para se inscrever? 84017824 Ou comigo Você vai falar comigo Ou com o Aurélio Para você garantir A sua vaga Nesse super aulão de véspera Pessoal Muito obrigado E valeu Te vejo na próxima dica Inscreva-se gratuitamente No meu canal E assista meus vídeos Quantas vezes você quiser Valeu!